Veja nesta edição, eleições 2012, vamos conhecer os direitos e deveres de prefeitos e vereadores. Caminhoneiros falam sobre a nova jornada de trabalho. Novas regras para mototaxistas foram adiadas para 2013. Simples Nacional unifica a arrecadação das micro e pequenas empresas. Seleção Paralímpica de Basquete em cadeira de rodas se prepara para Londres. Estão abertas as inscrições para voluntários que querem trabalhar no sírio deste ano. E feira de artesanato reúne produção do Pará e de outros países em Belém. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 6 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias inicia hoje a exibição de uma série de reportagens sobre as eleições. Nesse conjunto de matérias você vai entender melhor como funciona o processo eleitoral, quais as funções dos eleitos e os avanços na legislação. Hoje você vai entender qual o papel dos prefeitos e dos vereadores e conhecer alguns dados sobre a organização do pleito eleitoral. A reportagem é de Patrícia Nascimento. O Poder Executivo Municipal, ocupado pela figura do prefeito, tem a função de administrar a cidade aplicando os recursos arrecadados em impostos na geração de serviços essenciais, como limpeza, iluminação pública e saúde, por exemplo. Já o Poder Legislativo, composto pelo conjunto de vereadores, fiscaliza a execução das ações do Poder Executivo e representa a coletividade para a criação de leis que atendam as principais demandas da população. Devem atender as pessoas e ouvir as reivindicações. O Estado do Pará possui 5 milhões e 100 mil eleitores. O município com maior concentração de votantes é Belém, com 1 milhão 9 mil 802. E a cidade com menor número de eleitores é Banac, município localizado no sul do Estado, com 3 mil 491 votantes. A partir deste ato é que se vai escolher o prefeito ou se vai escolher o vereador. Então o voto tem que ser um voto consciente, um voto responsável. E aqui desde já faço esse apelo para que o eleitorado, não só do Pará, mas de todo o Brasil, vote com consciência, vote com responsabilidade e escolha o melhor gestor para o seu município, escolha os melhores vereadores para os seus municípios. A Câmara Municipal de Belém tem vaga para 35 vereadores. 850 candidatos estão concorrendo às eleições deste ano. Para a Prefeitura de Belém, são 10 candidatos na disputa. No total, o Estado tem 477 candidatos às prefeituras e 16.438 candidatos à vereança. O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos, dos 16 aos 17 e a partir dos 70, o voto é opcional. Este ano, no Pará, duas cidades contarão com votação do tipo biométrica, que acontece pela identificação das digitais do eleitor, em Capanema e Peixe-Bui. O voto foi conquistado por todos que atingem o seu direito diante de determinadas condições e hoje é um direito de todo cidadão. Mas não deixa de ser um dever também, tendo em vista que é um mecanismo que existe na nossa Constituição para que o cidadão possa decidir o seu futuro, o futuro do seu município, o futuro dos seus filhos, enfim, o futuro de toda a sua comunidade. Então é um dever e é um dos direitos mais sagrados que existem na nossa Constituição, sem dúvida. E amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conferir quais foram os avanços na legislação que contribuem para o combate à corrupção eleitoral. Os servidores da Saúde de Belém realizaram nesta manhã uma nova Assembleia para definir pela continuidade da paralisação. A greve foi considerada abusiva pela Justiça, mas os trabalhadores dizem que ainda não foram notificados sobre a decisão e vão continuar o movimento. A paralisação começou no dia 1º de agosto e, em menos de 24 horas depois, o juiz da segunda vara da Fazenda de Belém pediu suspensão do movimento. O argumento foi de que a greve prejudicaria a população da capital paraense. A Justiça também estipulou multa de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. Segundo o diretor do Sindicato dos Médicos do Pará, que está à frente do movimento, até ontem apenas duas categorias haviam sido notificadas da decisão. Em abril deste ano, foi sancionada a lei que regulamenta a jornada de trabalho dos caminhoneiros. As novas regras causam polêmicas e são alvos de protestos em todo o Brasil. Nossa equipe de reportagem conversou com caminhoneiros e com a Polícia Rodoviária Federal sobre a jornada de trabalho da categoria. Na carga, eles levam os produtos que abastecem o dia a dia das cidades. Um trabalho exaustivo que Adriano ama fazer. No comando do caminhão há 10 anos, ele já percorreu quase todo o país. Transporta alimentos, eletrônicos, todo tipo de carga. A rotina é meio complicada, você não tem muito tempo para a família, fica dias fora de casa. Estou nessa porque eu gosto. Na estrada, as jornadas são longas. Alguns nem se portam em parar somente altas horas da noite. Eu levanto ali por volta de 6 horas, quando eu vou dar por volta de 10 horas ali, eu já estou parando, paro meia hora, depois dou mais uma sequência, paro de novo, já faço meu almoço. Embora a cabine confortável com equipamentos necessários para uma boa viagem, a rotina do caminhoneiro complica com estradas mal pavimentadas e inseguras. Para cumprir os prazos de entrega, eles acabam se prejudicando. Com certeza, até porque os caminhoneiros são humanos, então eles trabalham exaustivamente. Se você, com sono, seu rendimento não cai, você imagina uma pessoa dirigindo horas e horas numa estrada, cansada, com sono, o que isso acarreta? Então, baixos reflexos, faz muito mal para a saúde, se altera a glicose, altera vários diabetes, altera várias doenças por uma simples falta de não dormir bem. Para coibir os excessos, em abril deste ano, o governo federal sancionou uma lei que determina períodos de descanso durante as viagens. Com a nova lei, o tempo máximo do motorista ao volante são 10 horas. A cada 4 horas de direção, ele deve ter um descanso mínimo de 30 minutos. O tempo perdido em fiscalizações e terminais de carga será remunerado. Diariamente, ele deve ter um tempo de repouso de 11 horas. E o motorista que acompanhar o condutor será remunerado. A lei gera polêmicas. As empresas e comerciantes estimam que o preço do frete vai subir, porque o tempo das viagens aumentará. Um veículo que rodava 10 mil quilômetros por mês, com a nova lei, fará 7 mil quilômetros. Uma queda de 30%. Protestos estão acontecendo em todo o país. O cumprimento da lei é fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal. As irregularidades constatadas serão enviadas diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Existe um convênio fechado com o Departamento da Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Trabalho, no nível nacional. Então, o que faz a diferenciação? Além de nós preenchermos a infração, que será no artigo 230, vai ser preenchido um formulário, que esse formulário vai ter todos os dados do condutor, os dados da empresa, a situação que foi encontrada aquele condutor infringindo a lei. E esse formulário vai ser enviado diretamente ao Ministério Público do Trabalho, que a nível nacional vai poder fazer o mapeamento das empresas que infringem a lei e se elas são reincitentes. E, no caso, eles vão julgar a necessidade de adicionar judicialmente suas empresas. Então, vai ter o controle a nível legal e infracional. O Detran do Pará promove, a partir de hoje até o dia 21 de agosto, a operação volta às aulas em algumas escolas de Belém. As ações pretendem estimular atitudes responsáveis no trânsito e envolver alunos e professores das escolas visitadas. A operação também mobiliza motoristas, pais e pedestres. Serão realizadas blitz educativas em frente à escola de bairros com os maiores índices de mortalidade de acidentes. As atividades acontecem em dois tempos, pela manhã, a partir das sete horas e a partir de uma da tarde. Haverá abordagens e orientações no momento da entrada dos alunos nas escolas, entrega de kits com material educativo e brindes, além de performances teatrais. Neste final de semana, novas regras para o serviço de mototaxistas e motoboys deveriam ter entrado em vigor, mas foram adiadas pelo Conselho Nacional de Trânsito para o ano que vem. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, agora os motoboys e mototaxi terão até fevereiro do ano que vem para se adequarem às novas regras. E entre elas está o curso de capacitação previsto na lei. Além da prorrogação no prazo, também será ampliado o número de entidades que oferecem o curso. A formação também poderá ser realizada à distância. No Pará, cerca de 30 mil profissionais devem se adequar à nova regra. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E voltando a falar de eleições, mais de 29 mil eleitores de 16 e 17 anos vão às urnas pela primeira vez nas eleições deste ano em Rondônia. Antes de completar 18 anos, o alistamento eleitoral é opcional. Em 2010, em Rondônia, eram 9.800 pessoas com 16 anos e 15.500 com 17 anos exercendo o direito de votar. Este ano, os jovens com 16 anos serão cerca de 11 mil e com 17 serão 18 mil. Por causa desse aumento, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Projeto Jovem Eleitoral, que promove ações e campanhas nas escolas municipais. O programa tem o objetivo de conscientizar a importância do voto e incentivar a participação política dos adolescentes nas eleições. O Simples Nacional, ou Super Simples, unifica a arrecadação de diversos tributos das micros e pequenas empresas no Brasil. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a carga tributária, diminuir a inadimplência e simplificar o recolhimento de impostos. O Simples Nacional prevê a unificação de oito tributos com o objetivo de melhorar a tributação para micro e pequenas empresas. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um sistema de tributação que faz com que as empresas micro e pequenas tenham vantagens, tenham condições legais de competição com as médias e grandes empresas. Nós sabemos que no Brasil 99% das empresas são micro e pequenas, portanto, é um sistema que favorece a condição de pagamento de imposto único de vários impostos de uma forma mais adequada para o tamanho da empresa. Ele surgiu em um cenário onde 99,1% das empresas no Brasil se caracterizam como micro e pequenas empresas e até o ano de 2006 não tinham condições de sobreviver no mercado. O Simples surgiu no cenário em que as grandes empresas estavam desenvolvendo o país e o governo percebe a importância da micro e da pequena empresa e começa a oferecer essa nova condição para que ela possa também competir no mercado. Isso em 2006, com a lei 1, 2, 3, que faz com que as micro e pequenas empresas tenham um estatuto, tenham uma condição legal e a partir daí a tributação dessas empresas passa a ser mais adequada ao seu tamanho. Então nós temos hoje três faixas de empresas nessas condições. O empreendedor individual, a micro empresa e a pequena empresa, que tem vantagens tanto legais, competitivas e de tributos para poder competir no mercado. O Simples Nacional é uma opção para o empreendedor individual, além de micro e pequenas empresas. O empreendedor individual é uma forma de micro empresa com uma base de faturamento até 60 mil reais por ano. É um informal, é aquela pessoa que está trabalhando, que está vendendo, comprando, prestando serviço e que pode se formalizar, pode receber um CNPJ e ser uma empresa sem custo, ou seja, é uma grande vantagem. E vai pagar um imposto muito baixo, um imposto fixo, definido por lei, que é um real para comércio e indústria e cinco reais para serviço. Ele paga 31 reais e 10 centavos de INSS, coisa que muitos não faziam até então. A partir deste limite, ele passa a ser uma micro empresa. A micro empresa, portanto, é aquele que fatura acima de 60 mil até 360 mil reais por ano. Tem vantagens, paga imposto único no Simples Nacional, opta pelo Simples Nacional, vai pagar oito impostos num boleto só. Então, essa é uma grande vantagem para ele. Ele paga por alíquota, ele vai aumentando o faturamento, ele vai aumentando a alíquota dele. Então, isso é muito relativo à produção, isso é muito interessante. Até 360 mil é considerado micro empresa. A partir de 360 mil, ele é considerado uma EPP ou uma empresa de pequeno porte, mais conhecida como pequena empresa. O limite vai para 3 milhões e 600 mil. Até 3 milhões e 600 mil, nós podemos considerar que o Simples Nacional privilegia micro e pequena empresa neste país. Isso é muito bom. E você acompanha ainda nesta edição. Seleção Paralímpica de Basquete em Cadeira de Rodas se prepara para Londres. Estão abertas as inscrições para voluntários que querem trabalhar no Sírio deste ano. E feira de artesanato reúne produção do Pará e de outros países em Belém. Dez vezes campeãs invictas em jogos nacionais como o clube. As meninas da Seleção Brasileira Paralímpica de Basquete em Cadeira de Rodas já estão prontas para embarcar para Londres. Na quadra Dedicação, Agilidade e Força. Atletas como Débora, Lia e Cleonete venceram a dificuldade física por meio do basquete. Aqui, as meninas têm a mesma história de superação. Hoje é a minha segunda casa. Aqui o clube onde eu treino é a minha segunda casa. Meus companheiros aqui de clube é a minha segunda família, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, hoje em dia eu posso dizer que sem o basquete eu não sou ninguém. É metade de mim. Eu não sabia que existia coisas para pessoas deficientes, esporte para pessoas deficientes. Então, para mim, eu comecei uma nova vida. Através de uma das minhas saídas para ir ao médico, eu conheci o basquete. E a minha segunda família, eu me descobri de novo. Tudo que a gente faz praticamente sendo pouco, entendeu? Vale muito sem esforços. A gente se esforçar, a gente se dedicar muito. Porque isso é muito importante para a gente. E se a gente for uma trazenda de mais uma conquista. Problema superado, elas são exemplos de atletas profissionais e formam a seleção brasileira de Paralimpíadas de Basquete em cadeiras de rodas. O esforço nos treinos que acontecem cinco vezes por semana, com seis horas por dia, anima o Wilson Caju, treinador da equipe há 16 anos. O sonho agora é trazer dos Jogos Paralímpicos de Londres mais um título. Eu acredito que, primeiro, o nosso estado está de parabéns, Belém está de parabéns, porque cede nove jogadoras para a seleção, por méritos. Haja visto que o Alistar Rodas é 11 vezes campeão brasileiro. E isso já faz um conjunto. Em cima desse conjunto feito, uniu essas três minas de São Paulo, que fez uma equipe super competitiva. Hoje o Brasil vai para brigar por uma medalha. Partidas do basquete em cadeiras de rodas serão realizadas de 30 deste mês a 8 de setembro. A plateia vibra e deposita confiança naquelas que trouxeram para o Brasil em 2009, direto da Guatemala, medalha de prata na Copa das Américas. E em 2011, medalha de bronze na disputa em Guadalajara. No braço direito da seleção, a recordação da vitória. A gente espera uma medalha, a gente está muito confiante nisso, a gente está focado nisso, a gente está treinando para isso, afinal. Porque a gente já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, já, o nosso objetivo. Então, a gente espera vir com a medalha que dá e só depende de nós mesmos. A gente espera em busca de fazer mais uma história do Brasil, em busca de mais uma medalha que vai ser inédito. E a gente treinou bastante para isso e a gente está muito confiante. Tenho certeza que a gente vai voltar de lá com a medalha no peito. Há 16 anos eu estou jogando aqui no basquete e essa está sendo mais uma para a Olimpíada minha. E é muito bom estar representando o Brasil, estar levando o nome do Brasil, não só o nome do Brasil, mas o nome do Pará, o nome do Alistar, sabe? No próximo domingo, as meninas embarcam para o Rio de Janeiro e na segunda, dia 13, viajam para Manchester. A 315 quilômetros de Londres. Nossas atletas são mais do que especiais. São mulheres fortes não somente no braço, mas na garra de serem brasileiras e prestigiadas até mesmo pelo símbolo da paz, que entre um voo e outro deu uma olhadinha no treino da equipe. Unidas e dedicadas, a seleção está pronta para mais uma disputa e se depender do grito de guerra. Rasa, talento, pelo Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! E a equipe feminina da Seleção Brasileira Paralímpica de Basquete em Cadeiras de Rodas terá na primeira fase quatro jogos. O primeiro jogo será contra a equipe da Austrália. Segundo dados da Coordenação de Controle da Ranseníase da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará, houve mais de 3.800 pessoas contaminadas pela doença em 2011. Até junho deste ano, já foram contabilizados quase 2.000 casos. No ranking nacional, o Pará é o primeiro estado em número de casos novos. Em seguida, aparecem Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e Goiás. Em relação à incidência, o Pará está em quinto lugar, com 51,13 infectados para cada 100 mil habitantes. A partir de hoje, estão abertas as inscrições para os voluntários que desejam trabalhar durante o sírio de Nazaré junto à Defesa Civil de Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ano passado, a Defesa Civil reforçou o número de voluntários durante o sírio com 800 pessoas. A meta para este ano é conseguir pelo menos 1.000 inscritos. E as inscrições estão abertas na sede da Defesa Civil de Belém, que fica localizada no mercado do Veropeso, na Travessa Campos Salles. A única exigência é que o cidadão seja maior de 18 anos. Para fazer a inscrição, ele deve levar o número do RG e do CPF. Durante as procissões do sírio, essas pessoas ajudam os romeiros que por algum motivo precisam de algum atendimento médico. Esses romeiros são encaminhados aos oito postos de saúde da Defesa Civil, que são instalados no decorrer do trajeto da procissão. As inscrições seguem até o dia 28 de setembro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E falando sobre sírio de Nazaré, a procissão do sírio de Nazaré na orla de Copacabana foi acompanhada por uma grande multidão na manhã de ontem. Foi a quarta vez que a imagem peregrina da Rainha da Amazônia visitou o estado do Rio de Janeiro. A berlinda com a imagem foi levada pelo carro do corpo de bombeiros. Ela saiu da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e foi puxada pelos fiéis por uma corda de 100 metros. Depois, a imagem foi para o Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão. E logo em seguida, para a paróquia de Acari, onde houve outro sírio. A imagem peregrina da Padroeira dos Paraenses chegou ao Rio de Janeiro no dia 2 e retornará hoje a Belém. Acontece no Hangar, centro de convenções, a primeira feira estadual de artesanato e a Feira Mundial de Artesanato Paraense. A ideia é mostrar o artesanato local e incentivar a economia dos artesãos. São produtos de diversos lugares do Pará, do Brasil e do mundo. Uma diversidade que pode ser encontrada em um só lugar. Aqui no Hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia. Aqui acontece a Feira Mundial e a primeira feira estadual de artesanato. Eventos únicos no Estado. Nós estamos fazendo uma feira estadual de artesanato. Onde a gente tem congregado aqui artesãos das mais diversas regiões do Pará. Então, quem vier aqui no Hangar, nesses próximos nove dias, vai ter oportunidade de presenciar e conhecer um pouco mais do artesanato paraense. Que a gente não fica atrás do artesanato de nenhum lugar do mundo. Na feira, o principal objetivo é alavancar a economia dos pequenos artesãos. Para isso, o evento conta com uma programação especial. Vários empresários das diversas regiões do Brasil estão vindo para participar dessa feira justamente com o intuito de fazer essa intermediação. A CETER vai fazer essa intermediação entre os artesãos e os empresários que costumam comercializar e distribuir os produtos artesanais. Nós vamos realizar mesas de debate, nós vamos realizar mesas de negócios. Na quarta-feira, vai ter uma grande rodada de negócios aqui no Hangar com a presença dos empresários, onde os artesãos vão poder comercializar diretamente os seus produtos. É com esse objetivo que o grupo de amigos da Marambaia participa da feira. Merian é artesã, vende bombons com sabor do Pará. Aqui, ela pretende ganhar o reconhecimento que merece e aprender com o artesanato de outros lugares. Apareceu, né? Oportunidade, teve oportunidade e aí aproveitei para... E a expectativa para a venda está grande. Pois é, né? Vamos ver. A gente está confiante, né? E assim como Mirian, são muitos os que desejam ganhar este conhecimento e reconhecimento. A feira, ela é ímpar, até porque a gente tem novamente a possibilidade de ter contato com outros produtores, conhecer novas técnicas e divulgar o que a gente vem fazendo com relação a essa nova proposta de trabalho. Além de dar a oportunidade de conhecer o artesanato de diversas partes do mundo e principalmente paraense, a feira promove oficinas onde as pessoas descobrem e aprendem como os produtos são feitos. Nós vamos estar trabalhando a oficina com um grupo de quatro artesãos e mostrando processos diferentes de como se trabalha a cerâmica. Desde a parte de modelagem, dois tipos diferentes de modelagem. Uma que já é bastante conhecida a nossa e a mais antiga que é o rolinho e uma extremamente nova para nós que é a técnica de modelagem com colagem. São moldes de gesso e argila líquida. Mas a gente vai estar mostrando a parte de pintura, de desenho e todo o processo que é utilizado na cerâmica aqui no estado do Pará. Nós vamos estar demonstrando e qualquer pessoa que estiver e tiver interesse pode participar sim com a gente. São 47 estandes. 47 pessoas que representam cerca de 500 artesãos paraenses com mais de 50 mil itens do Pará e 300 mil de outros estados e do mundo inteiro. E isso tudo as pessoas podem conferir no hangar até o dia 12 de agosto. Estamos aqui para prestigiar vocês. Que vocês venham, conheçam. Temos um material em fibra de buriti, bolsas em capim dourado, bonecos também em bucha vegetal, jatobá e fibra de buriti. Então assim, temos inovações, coisas novas, coisas diferentes. Estamos aí para buscar cada vez mais um melhor atendimento a vocês. O público que gosta mesmo de qualidade, de coisas inovadoras, tanto na área de decoração até a área de semijóias. Por aqui a gente encontra até boas histórias, como a de Antônio, que trabalha com jovens que cumprem medidas socioeducativas. Ele ensina os adolescentes a reciclar o material que as pessoas jogam fora, transformando-os em verdadeiras obras de arte, assim como podem fazer com suas vidas. Esse é um trabalho que é realizado dentro da Fazepa, através de medidas socioeducativas com os adolescentes que cumprem medidas de internação. Nós estamos mostrando aqui que, assim como eles têm possibilidade de mostrar uma realidade totalmente diferente para a sociedade, assim como esse produto também, que está aqui essa beleza que você pode embelezar o espaço. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionnazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza